O projeto Conexão Povos da Floresta tem como objetivo conectar mais de 5 mil comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas da Amazônia Legal até 2025, proporcionando acesso à saúde, educação e oportunidades profissionais por meio da inclusão digital. Esse projeto é liderado pela CONAC, COIAB e CMS, em parceria com mais de 30 organizações da sociedade civil, instituições e empresas e o Amazon é uma das instituições que faz parte da rede. E nós participamos do primeiro encontro presencial da Rede Conexão Povos da Floresta, que aconteceu em Alterra do Chão, reunindo tanto lideranças comunitárias quanto os facilitadores da rede, que discutiu desafios e oportunidades da chegada da internet em aldeias, comunidades quilombolas e extrativistas. O projeto já conectou mais de 710 comunidades e beneficiou mais de 80 mil pessoas. Quer saber mais? Acesse conexão povosdafloresta.org e conheça um pouco mais desse projeto.